Oi gente, tudo bem? Boa tarde pra vocês. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje pra comentar com vocês um assunto que muitas, muitas mulheres e até homens também passam e são vistos como pessoas chatas, como pessoas fechadas, como pessoas bravas, como pessoas irritadas por conta da fisionomia facial. Por que eu vim trazer esse assunto? Porque é um assunto que remete ao visagismo, né? Eu gosto muito dessa área do visagismo, das modificações e da valorização que a gente dá na face das pessoas através da maquiagem. Gosto muito desse assunto e isso pode te ajudar a entender por que que às vezes todo mundo acha que você tá bravo. Pera aí que já que eu te explico. Antes de começar esse vídeo, não se esquece. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, o que você achou do vídeo, tá bom? Não esquece, o feedback de vocês é muito importante pra mim. E claro, né? Compartilha esse vídeo pras pessoas que você conhece, que tem aquele ar de cara fechada e que às vezes até, nem é você, mas você às vezes olha pra alguém e fala, nossa, aquela pessoa tem uma cara fechada, nossa, parece tão brava, parece inacessível. É essa a sensação que dá as pessoas de cara fechada. Eu sei porque pode não parecer pra vocês, mas quando eu tô séria, gente, eu tenho... Até as cintas sérias às vezes eu tenho muita cara fechada, assim. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu tô me arrumando aqui que a gente vai dar um passeiozinho ali e eu me lembrei desse detalhe e quero compartilhar aqui com vocês. Peguei até um caderno aqui pra mim fazer uns rabiscos aqui pra vocês entenderem um pouco. É a questão das linhas e formas. O nosso cérebro, ele entende a beleza através de linhas e formas. Volume e falta dele. Profundidade, luz, enfim. Tudo isso e vai transmitir uma imagem pro nosso cérebro que vai dizer que o nosso cérebro vai identificar se aquilo é belo ou não, se aquilo é bonito ou não, para... A beleza não é relativa. Por quê? Entenda. O nosso cérebro, ele tem uma formulação de entendimento sobre beleza. Então, não adianta. As pessoas podem até dizer, ai, tal coisa, eu gosto e tal, mas a maioria vai achar aquilo feio. E não é uma questão só de ideologia ou só de escolha, enfim, ou de gosto. Mas é uma questão de ciência mesmo, sabe? Uma questão fisiológica, uma questão real mesmo. É uma configuração que o nosso DNA tem, que o nosso cérebro identifica o que ele define como belo ou como não belo. Ou como um ar de felicidade ou como um ar de tristeza. E o nosso cérebro, ele entende linhas e formas, volumes, iluminação, enfim. Vamos fazer aqui um desenho pra vocês poderem entender um pouco. Alguém que tem um rosto que não tem muita expressão, geralmente, vai ser um rosto mais reto, com linhas mais retas. Um rosto assim, mais ou menos, tá vendo? Linhas retas. Passa um ar de... Não tem muita expressão. É alguém que não reage, nem aparenta estar muito feliz ou triste. É alguém com expressões muito, muito retilinhas. Parece que tá sempre, né? Sabe aquele meme, aquele emoji do Pixar, que tal, né? Então, parece aquela cara, ó. E quando a pessoa é uma pessoa mais pra cima, as suas feições, elas são pra cima. Né? Ela tem... As feições mais assim, ó. Tá vendo? Mais arqueadas, né? O olho, ele... Ele sobe. É tanto que quando a gente dá risada, geralmente, algumas pessoas percebem que o olho... Ou ele fica menorzinho, né? Ele fica mais simpático. A gente fica com ar mais quando a gente sorrir. Ó. Tá reto, tá vendo? A linha do rosto sobe. São linhas que o nosso cérebro entende como... Né? Pessoa mais pra cima, mais alegre, mais alto astral, enfim. Enfim, esse é um tipo de face que o nosso cérebro entende como uma face mais acessível, né? Isso vem do nosso instinto mesmo, fisiológico. Por exemplo, quando isso é uma coisa meio ancestral, meio... Como que eu posso dizer? Uma coisa meio animal mesmo, do nosso sistema, do nosso reconhecimento prévio do outro ser humano. As pessoas que, geralmente, são aparentemente mais acessíveis, são as que têm aqueles rostos mais angelicais, aqueles rostos mais... É... Que transmitem mais proximidade. E nem sempre aquela pessoa é o que o seu rosto diz, né? Por fora a bela viola, por dentro, pão bolorena. Enfim, nem tudo o que parece é. E exatamente do mesmo jeito, nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo, né? Enfim, nem tudo o que aparentemente é inacessível ou parece uma coisa... Ai, nossa, parece que é chata, parece que é metida, parece que é isso. Nem sempre a personalidade daquelas pessoas condizem com aparência, digamos assim. E isso tem muito a ver com a imagem que a gente quer refletir. Quando a gente aprende sobre maquiagem, sobre visagismo, sobre várias coisas que remetem à autoimagem, a gente tem que aprender que tipo de imagem a gente quer transmitir. É tanto por isso que tem pessoas que querem, que têm esse rosto mais angelical e exercem uma função de liderança, alguma coisa que elas precisam apresentar, uma postura um pouco mais poderosa, digamos assim, uma postura um pouco mais... Ai, gente, eu não sei dizer, mas de autoridade, sabe? E às vezes não consegue transmitir isso porque tem aquele rosto muito angelical e não passa força, não passa respeito, enfim. E já tem pessoas que têm esse rosto que ele meio que trava as pessoas, sabe? Meio que, nossa, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar com tal pessoa porque parece que a pessoa é brava, enfim. Vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio? Se tá, já vai deixando aí nos comentários. Ah, eu sou assim, enfim. O que você tá pensando sobre esse assunto? Já fala aí. E tem também aquele rosto mais melancólico, que é um rosto sempre assim mais pra baixo, sabe? A boca é caída. É um rosto que parece que a pessoa tá sempre triste. Olha só, são linhas e formas. Olha só, tá vendo aqui? O olho é caído, a boca é caída. E você vai ver muitas pessoas que a boca é caída. Ó, a minha mesma é caidinha, tá vendo? Ó, olha a linha da minha boca, ó. O topo tá aqui e ela tá aqui embaixo, ó. Ela é caidinha. O meu olho, ele é um pouco caidinho. A pálpebra minha, ó, ela aponta pra baixo, tá vendo? Ó, mas a minha sobrancelha, ela é arqueada. Ela dá a sensação de raiva, que é outra expressão que a gente pode ver em muitas faces. Olha só, uma cara de raiva, tá vendo? Então, o nosso cérebro, ele entende linhas e formas. Como que a gente pode fazer com o visagismo, com a maquiagem, pra tentar trazer a imagem que você deseja? Porque, também, gente, não é porque você tem um rosto angelical que você tem que se modificar inteiro. Nenhum dos extremos. Nem você que tem um rosto mais forte, que transmite mais poder, que transmite mais força, que transmite aquela sensação mais fechada, sabe? Tipo assim, não vou chegar perto porque é bravo ou porque... Enfim, porque transmite aquela sensação de bloqueio, sabe? Quando o cérebro das pessoas vê aquele rosto, aquela tal, fulano de tal é bravo, fulano de tal é fechado, enfim. É melhor ter cuidado com o que fala, vamos ficar um pouco mais longe. Causa esse bloqueio. E aquela pessoa que tem um rosto muito angelical, até muitos desses enganam, mentem, manipulam as pessoas, se aproveitam dessa sua fisionomia angelical. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, tá, gente? Tô dizendo que existem pessoas que utilizam de táticas como essa. Geralmente são pessoas manipuladoras narcisistas, enfim, que fazem esse tipo de jogatina pra ganhar o que querem ou prejudicar alguém. Enfim, fazer várias coisas por causa do seu rosto muito angelical, que aparenta ser uma pessoa muito doce, muito meiga, e dentro dela, pão boloreto, né? Lembra o que eu falei? Enfim, olha só. A personalidade das pessoas não está literalmente ligada à sua face. Uma pessoa que tem o rosto melancólico, digamos assim, que tá sempre com aquela cara triste, nem sempre essa pessoa é triste, gente. Pode ser que a pessoa seja muito feliz, muito simpática, e aí você só vai conhecer realmente as pessoas quando você conviver com elas. Não adianta. A gente tem sempre, isso é do ser humano, e por conta da nossa leitura cerebral, facial das pessoas, a gente tem um pré-conceito sobre as pessoas. A gente tem uma pré-definição do que a gente acha que as pessoas são, ou do seu temperamento, ou da sua personalidade. muitas vezes elas são uma coisa, mas acabam transmitindo outra. Enfim, isso a gente vai aprender no dia a dia, convivendo, e não à primeira vista. E não é a primeira impressão, nem sempre é a que deve ficar, quando a gente entende esses conceitos. Por quê? A primeira impressão, ela é só uma pré-leitura do nosso cérebro, sobre linhas e formas, textura, luz, e tudo isso, entendeu? E aí, quando você começa realmente a conhecer aquela pessoa no dia a dia, seus valores, sua índole, seu comportamento, enfim, você descobre, muitas vezes, fala pra mim, várias vezes você já se deparou com isso, né? De você achar que uma pessoa, ah, era tão boa, e não sei o quê, e aí você vai conviver, você fala, gente, eu não sabia que fulano era assim. Ou então você achar que fulano, nossa, aquela pessoa tão metida, tão chata, e aí você vai conviver e também você vê que não tem nada a ver. E também acontece o caso da gente achar isso e verdade mesmo. Então, assim, tem todos os extremos. Por isso que a convivência é a verdadeira chave pra gente definir o nosso achismo sobre o outro, né? O que a gente vai supor, vai achar ou vai comprovar com as nossas verdades o que é o outro pra nós, né? Então, na verdade, eu ia começar a me maquiar, mas eu comecei a explicar pra vocês e acabou virando isso. Enfim, então aqui estão as características que eu falei pra vocês, né? O sanguíneo, que é aquela pessoa que tá sempre com o rosto, assim, mais feliz e tal, que aparentemente ele faz amizade com todo mundo. Por que será? O cérebro lê esse rosto como um rosto acessível. Então, geralmente as pessoas vão querer conversar ou tá perto de pessoas que têm esse tipo de rosto. A pessoa que tem o rosto mais apático, que são aquelas feições mais retas, e pode ter pessoas que têm um misto dessas características, por exemplo. Vou me colocar como exemplo aqui pra vocês. Eu tenho um misto do melancólico, tá vendo aqui, ó? Melancólico aqui que a boca é caída, a boquinha caidinha. Eu tenho um misto desse aqui mais apático, que a linha do rosto, ela é mais reta, são formas mais retas, tá vendo, do rosto. E eu tenho um pouco desse aqui na cabeça, ó. São linhas mais arredondadas aqui na cabeça, na parte da testa. E eu tenho um pouco desse aqui, ó, também, tá vendo? Que é um arqueado na sobrancelha, que geralmente você olha, a sobrancelha ela tá meio que apontando pra baixo. Olhando aqui no vídeo, dá a impressão que a minha sobrancelha, ela é mais reta, né? Mas, quando eu tô de cara fechada, geralmente a minha sobrancelha, ela fica um pouco mais assim, ó. Isso aqui, meu, às vezes, baixa muito, assim. Aquela sensação de cara, assim, brava, sabe? E, enfim, as pessoas podem ter mais características de um ou de outro, ou podem ter uma variação de todos esses quatro estilos, né? Esses quatro personalidades, digamos assim, faciais que o nosso cérebro lê. E a gente pode, né, no caso as mulheres e os homens também, tá? Existe tipo de maquiagem pros homens que a gente pode modificar essas coisas, a depender da imagem que você quer transmitir. Isso é uma coisa que você vai ter que definir, né? Ah, qual imagem que eu quero transmitir? Eu sou uma imagem muito melancólica, um ar muito tímido. Eu quero me mostrar uma pessoa um pouco mais pra frente, mais animada. Não aquela pessoa que tá o tempo inteiro feliz, mas aquela pessoa que, né, tem um ar mais de poder, enfim. A gente pode modificar tudo isso através da maquiagem também, tá bom? Até através da modificação, da depilação da sobrancelha. Existem várias coisas, eu vou tentar trazer isso aqui pra vocês de um jeito um pouco mais resumido, até em shots aqui, alguma coisa assim, pra que vocês entendam isso um pouco mais detalhado, tá? Nesse vídeo de hoje eu só queria conversar mesmo com vocês sobre o conceito. E também vou fazer aqui uma make pra gente passear, e vou mostrar pra vocês como a gente pode modificar um pouco essa questão de profundidade, de aparência com a maquiagem. Por que que, às vezes, a gente acha alguém tão diferente na maquiagem e sem maquiagem? Pode ser que essa pessoa não esteja usando a maquiagem indicada pro seu biotipo, pode ser que essa pessoa faça modificações muito drásticas nas suas feições naturais, e aí você... Nossa, fulano, fica muito diferente. E geralmente as pessoas querem fazer isso mesmo, geralmente as pessoas fazem maquiagem nesse intuito de ficar diferente, de transmitir algo diferente. E também tem as pessoas que fazem maquiagem, mas que não mudam muita coisa. Geralmente gostam de uma maquiagem mais natural, que ressalte ou valorizem ali as suas feições naturais, não quer fazer muita modificação, que também é super válido, é super bem-vindo. Eu acho ótimo, eu gosto muito de... Dos dois, eu gosto tanto de maquiagem que muda, assim, que você fala, uau, né, que diferente. E eu também gosto daquela maquiagem do dia-a-dia, que você só dá um brilho, assim, na sua própria beleza, realça, tira ali aquilo que você não... E nem sempre você precisa fazer, gente, aquela maquiagem carregadona, sabe? Às vezes, um pouquinho de corretivo que você coloca, já dá uma modificada, né, um blush, uma coisinha diferente que você faz, já muda tudo. Então, isso vai depender muito da imagem que você quer passar, do tanto de tempo que você tem pra dedicar, porque a gente sabe que maquiagem também não é uma coisa tão rápida. E é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por aqui, agora, vamos começar a make. Eu tô passando ácido no rosto, eu falei pra vocês sobre isso em outros vídeos, né, eu passo a tretinoína. Vou começar limpando o rosto, tá? E agora vai ser make, gente. Agora vocês vão ver aqui no... No passo a passo mesmo, como que a gente faz pra modificar. Eu não faço tantas modificações no meu rosto, tá? Aqui, ó, geralmente, a minha sobrancelha, eu não sei se é por conta da idade, quando eu era um pouquinho mais nova, a minha sobrancelha era mais arqueada, ela era mais pontuda, assim, ó. Eu ficava assim, sabe? Aquela sobrancelha bem pontuda. Aí eu tinha mais cara de brava ainda. Eu não sei se é por conta da idade, que tá caindo aqui, assim, ó, essa parte minha. E aí, tá mudando um pouco. Eu gosto de fazer massagem facial, que isso é uma coisa que ajuda muito pra quem quer modificar aí, dar uma suavizada nesse ar mais pesado, de cara fechada, tá? Principalmente aqui nesse meio, ó, a gente que tem uma cara, um semblante que fica um pouco mais fechado, naturalmente, a gente tem músculos da face que puxa isso aqui aqui pra baixo, ó. Pode até causar rugas aqui, né? Tem gente que tem aquelas linhas bem fortes aqui. E aí você vai fazendo massagem, né? Eu gosto de fazer com creme, então eu vou limpar aqui primeiro. Eu uso esse daqui, tá? É água micelar. A água micelar pode ser da marca que vocês quiserem. Eu já tinha comprado dessa, eu vou continuar usando ela. Mas eu já usei de várias outras também, da Vult, enfim, várias outras marcas eu já usei também. Vamos lá. Limpar a pele aqui. Eu tô com a olhada um pouquinho mais escura, porque eu acho que eu tô com o restinho de rímel que eu usei cedo aqui pra ir trabalhar. E no banho nunca sai tudo, né? Vou tirar aqui o que der aqui. Lembrando, gente, que eu sempre faço esses vídeos aqui pra vocês sem filtro, tá? Ai, caldo. Sem filtro. Porque eu gosto que a gente veja a realidade. A realidade da coisa. Eu tô aqui numa luz natural, mas não tá muito forte, porque hoje tá chovendo. O tempo tá meio fechadinho lá fora. Ó, limpei tudo. Aproveita de dar uma limpada no pescoço. Gente, eu tomei banho, viu? É só pra tirar a minha mão poeira. O Bruno tá da risada ali. Verdade, né, amor? Tomei banho, né? Diz que não pra tu ver. Brincadeira, gente. Tomei banho sim. Essa parte da área do olho é onde mais fica a resta de rímel, né? Geralmente eu limpo com um contonetinho, que eu acho que tira mais. Passa um pouquinho de óleo de coco também, ajuda. Geralmente eu tiro mais no banho mesmo, porque todo dia a gente usa, né? E isso não é motivo pra eu não limpar, tá, gente? Mas limpa bem. O meu ele solta bem mais fácil, assim. Vida, eu acho que meu rímel ficou lá no carro também. Hum, é um do vidro azul. Vamos começar passando hidratante. Teve uma seguidora aqui que ela tava me perguntando qual hidratante que eu uso, gente. Eu já fiz shots, já fiz vídeo sobre pele falando sobre isso, mas eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Eu já usei de vários tipos, tá? Só pra vocês saberem, eu não uso só um. Ultimamente eu tenho usado isso, porque eu comprei e tô usando. Amei. Ele é muito bom mesmo, viu? Cheio de coisa boa, ó. Esse aqui é o Nivea Facial, sem sensação oleosa, creme uniformizador 7 em 1. Você acha ele pra comprar aí. Fácil. Ó. Passar um creminho. Acho que eu pus muito, gente. Muito creme. Pra eu distribuir pro pescoço. Você vai usar alguma coisa? O rímel? Vou assim, amor. Tá onde? Tá, no porta-luva do carro. Que eu, geralmente, eu gosto de me maquiar indo. Gente, essa habilidade, o Bruninho falasse pra mim, você tem muita habilidade. De passar rímel no carro em movimento. Fazer maquiagem com o carro em movimento, né? Geralmente é por conta de não se atrasar mesmo que eu faço isso. Ó. Massagem eu já faço aqui, mesmo com o creminho. Tem vídeo aqui também, tá? Sobre massagem facial. E aqui, ó. É onde eu gosto de fazer pra levantar o rosto, sabe? Dá uma descansada nesse ar de rosto cansado. A gente faz uma massaginha assim. O que eu gosto muito desse creme, gente, é que ele é um creme que... Ele não deixa a pele oleosa, ó. Você pode ver que ele fica bem sequinho. A minha pele, ela tá com um glow. Um brilho, tá vendo? Que é da tretinoína, tá, gente? De tretinoína, ela... Ela dá esse... Assim, na pele. Ela suga a pele e estica assim como se tivesse feito um lifting mesmo, sabe? E ela dá esse brilho, ó. Tá vendo? Ó, esse glow assim na pele, ó. É da tretinoína. Esse creme, ele ajuda a matificar bem, tá? É... Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Ó, vou falar um pouco sobre os conceitos, né? Que eu uso. Tá vendo aqui essas olheiras? Onde está mais escuro? É... Embaixo do olhar. Aqui não é... Não é... Eu acho que não tem mais muito rímel aqui. Acho que não. Já saiu tudo. Câncer mesmo, né, gente? Do... Essa área do olho aqui é a área onde a gente mais tem que hidratar. Porque é a área onde a gente geralmente coloca mais coisa, né? Produto, assim... Corretivo, base. E a área onde a gente geralmente fica mais pesado de coisa. Então, é uma área que a gente precisa ali dar um... Uma atenção de hidratação melhor nessa área, tá? A tretinoína, gente, ela descama a pele. Então, quando eu passo esse hidratante aqui, eu dou umas batidinhas assim, porque arde. Arde um pouco porque a pele tá sensível do ácido, né? Ó. Obrigada, meu bem. Rímel. Ahn... Eu não quero fazer nada pesado hoje. Principalmente também pra mostrar pra vocês que a gente não precisa, tá? É... A área do nariz aqui... Tá vendo que ela faz linhas pra baixo? Tá vendo essa sombra aqui, ó? Ela faz linhas pra baixo, né? Então, eu vou usar um pouco de... Vou usar esse baby cream, tá, gente? Não vou usar nada pesadão hoje. Coisinha simples, ó. Vou usar aqui nesse cantinho. Que aí eu vou distribuir depois. E também não vou usar a buchinha não, tá? É a minha makezinha basiquinha que eu faço aqui. Mas pra vocês entenderem o conceito. Porque... Mesmo que a gente tenha os melhores pincéis, os melhores... Instrumentos, se a gente não souber o que tá fazendo, vai resolver nada. Então, o ideal é a gente saber fazer, né? É bom ter bons instrumentos? É ótimo. Mas... Melhor que isso é... Você... Saber fazer. Eu vou passar aqui no queixo, porque eu quero que o queixo fique destacado, né? Então, eu venho aqui. Onde eu quero mais que destaque aqui? Routinho aqui, ó. Em cima da sobrancelha. Vamos trazer esse aqui pra frente. Lembrando, gente, que a luz... Tudo que for mais claro no seu rosto vai ser trazido pra frente. Então, por exemplo, aqui na área da olheira, né? Quando a gente passa um corretivo, uma coisa... Essa iluminação que a gente deu aqui vai trazer esse olhar pra frente. Então, vai diminuir a olheira, né? Ó. A minha sobrancelha, ela já é bem peludinha, tá vendo? Ó, bem preenchida, graças a Deus. Então, é muito difícil eu precisar fazer alguma... Ó, não vou passar aqui em cima, tá vendo? Que ele já dá um sombreamento aí. É muito difícil eu precisar fazer lápis na sobrancelha. E... Como eu já comentei com vocês, você não é obrigado a modificar as suas feições do rosto a depender da imagem que você quer passar, tá bom? É... Geralmente, eu só dou mesmo uma penteadinha, ó. Na sobrancelha, tá? E assim mesmo, gente, com a mão, ó. Tá ótimo. Quando eu quero fazer alguma modificação na sobrancelha, o que que eu faço? Eu... Rebaixo ela com sombra, tá? Como que é esse rebaixar ela com sombra? Eu venho com o pincelzinho e vou... É... Aumentando a sombra dela aqui. Pra ela ficar mais caidinha. Sabe? Pra tirar essa sensação desse arqueado aqui. E aqui, ó... Eu faço o quê? Eu passo aqui em cima e aqui embaixo. Que aí, essa parte que tá pra baixo, ela vai subir e o que tá aqui vai descer. Então, ela dá o desenho pra baixo. Entende? Vamos lá. Achar aqui minhas coisas aqui. Tô meio bagunçada aqui. Vou pegar aqui um blanche mais marrom. Minhas coisas dão uma bagunça. Muita bagunceira mesmo. Dessas minhas make aqui. Que veio... Chacoalhando dentro do carro. E aí, quebrou um monte de coisa. Virou um caos instaurado nessas minhas coisas aqui. Tanto que eu até comprei um pó novo. Porque o meu... Já tava quebrado, coitado. Aí, acabou de ligar a saco e tudo. Vamos lá fazer aqui um... Ó, vou usar esse marronzinho. Tá vendo? Fácil, gente. Ó, bochecha alta. Tá vendo? Se eu quero dar uma diminuída nisso aqui, o que eu vou fazer? Começar pelo contorno, né? A gente faz um contorninho. É necessário fazer contorno? Nem sempre, tá? Na maquiagem, gente, nada é obrigatório. E nada é exatamente errado. Digamos assim, tá? Tudo vai depender da fisionomia de cada um. É muito individualista a maquiagem. Nem sempre a maquiagem de uma pessoa vai servir pra outra. Exatamente. Porque por trás da maquiagem existe técnicas, existe curso. Se você não tem curso, mas você quer aprender a se maquiar, procure alguém que tenha as fisionomias um pouco parecidas com você pra ensinar, em parte. Se você for fazer curso com alguém, não, né? Mas se você quiser aprender assistindo o vídeo assim, procure alguém que tenha as feições parecidas com as suas, que talvez essa pessoa possa te dar umas dicas que sejam mais semelhantes a você. Ó, aqui a gente já tem um sobreamento natural do rosto. Você tá vendo aqui, ó? Eu não passei nada. Eu já tenho um sobreamento. A gente vai seguir esse mesmo sobreamento aqui, ó. Só vai alongar ele um pouco mais aqui e esfumar. Ó. A harmonia, gente, ela sempre vai partir do princípio, da repetição, da nossa própria beleza, daquilo que a gente já tem, tá? Então, não adianta a gente querer também fazer muita modificação, porque fica esquisito. Não fica legal. Ó. Aqui tá um blanchozinho já da horinha. A gente vem aqui do outro lado. Ó, respeitando a mesma linha, tá vendo? Ó. Preenchi, trouxe um pouco mais e vou esfumar. Pra esfumar, sempre é bom pegar na ponta do pincel, porque você vai ter mais leveza pra fazer isso. Ó, movimento de vai e vem, pincel fofinho, soltinho. Tá vendo? Esse marronzinho, ele já serve tanto como um corretivo mais forte que aquele que eu fiz, tá vendo? Eu fiz primeiro aqui e depois só esfumei. Pra ficar mais marcado onde eu quero acentuar e mais. Agora eu vou puxar um pouco pra cá, ó, pra diminuir essa bochecha, tá vendo? A gente quer mais bochechuda, a gente pode usar o blush marrom pra isso, ó. Você pode prestar atenção que já deu uma suavizada. Ok? que aí ele dá mais sombra. Essa bochecha ela vai baixar, visualmente falando, não que essa bochecha vai diminuir, tá? Mas ela vai diminuir aparentemente na leitura do nosso cérebro. Nariz, vamos lá. O meu, ele já é pontudinho, tá vendo? Mas eu gosto de deixar ele mais marcadinho. Vem aqui, ó. Quebra aqui essa pontinha dele aqui, ó. Uma leitura reta aqui. E aí, aqui a gente vem mais uma vez aqui, ó. Retinho. Por que que eu não continuo com essa marcação até em cima? Porque a parte de cima do meu nariz, gente, ela já é fininha, tá vendo? Aqui, ó, em cima. Então, não precisa. É só essa bolinha mesmo aqui de cima. Então, eu venho fazendo esse detalhe somente aqui. não precisa subir mesmo, porque se eu subir, é meio que desnecessário, porque já tá. Então, não precisa, sabe? Queixo. Pontinha do queixo aqui embaixo, ó. Sabe esse gordinho? Existe exercício, ó. Esse exercício ajuda a fortalecer esse músculo aqui, tá, ó? Ó como sobe. Língua no céu da boca, ó. Ó. Ó, sem ele. Tá vendo? Ele ajuda a assumir um pouco esse papadinho aí. Como eu quero o queixo um pouco mais marcado, o que eu vou fazer? Ó, marcado aqui pra cá. Tira a papadinha e marca o queixo. A minha boca, gente, lembra do princípio, repetição do que a gente já tem. Ela já tem escurinho aqui, tá vendo? Que o lábio inferior, ele é maior do que o superior. Ele já tem esse escurinho, ó. Vou pegar aqui um pouco mais do Baby Queen. Vamos lá, ó. Aqui, que a boca é caidinha, a gente vai pôr o Baby Queen aqui pra tirar essa marcação aqui. Ó. E vamos esfumar ele pra cima. Pra que isso, gente? Pra quebrar esse ar de boca caída, boca triste, sabe? Pra cima. Tá vendo como já subiu? Por quê? Aqui embaixo, ele já é marcadinho, né? Caidinho, assim. Tem esse volume aqui, do próprio lábio. E aí você matiza aqui com a... Matiza. Coisa de cabeleireira e maquiador. A gente vai falar umas coisas meio misturadas de uma coisa pra outra. Você encobre essa marca que dá essa sombra pra baixo da boca e já dá uma erguida, tá vendo? Já dá uma iluminada. Iluminador é uma coisa que, assim, nem todo mundo vai ser valorizado com iluminador, gente. nem todo mundo. Por quê? O iluminador, ele vai fazer aparentar, aparecer mais rugas, mais marcas, mais pretuberanças da pele. Como eu tenho bastante marquinhas de acne, nem sempre o iluminador ele vai ajudar, tá? O iluminador pra mim, por exemplo, eu posso passar ele um pouco aqui, ó, em cima da têmpora, tá vendo? E um pouquinho aqui. Na ponta do nariz não é ideal. Por quê? esse glóbulozinho aqui do meu nariz ele já é gordinho. Aí eu boto o iluminador aqui o negócio vai saltar, gente, vai chegar primeiro que eu. Então, assim, não dá, tem coisa que a gente, claro, né, tem que saber, tem que ter técnica, enfim, inúmeras coisas. Mas, enfim, vamos lá. Não dá pra eu passar tudo pra vocês em um vídeo que já tava falando sobre dois assuntos ao mesmo tempo, mas aqui um complementa o outro, né? Vou passar aqui, ó, em cima da pálpebra, ó. Ó. Olhou pra cima, marcou lá. Passou aí pra deixar dar uma secadinha. Aqui, ó. Eu tô usando o próprio baby cream como iluminador, nesse caso. Por quê? Eu não quero brilho, eu quero uma coisa mais mate. Tá? Depois a gente vem com um pozinho aí também dando um pouco mais de matificada nisso. Por exemplo, eu não quero que a bochecha ressalte, mas a têmpora eu quero. Então, eu venho aqui, ó, ilumino essa parte aqui, ó. Eu quero que a têmpora fique mais alta. Ó, tá vendo? Quero que a minha têmpora fique um pouco mais alta. Então, eu faço o quê? Eu ilumino ela aqui, ó, com uma linha reta pra que ela fique mais alta, sabe? Sabe a malévola da Angelina Jolie? Aquela bochecha dela tudo. Claro que eu não vou reproduzir isso aqui, né? Mas é o conceito, mais ou menos. Vendo, a gente passa aqui assim que vai iluminar aqui pra trazer esse, essa têmpora mais alta e aqui mais profunda que eu quero que a bochecha diminui. Vocês lembram que no começo do vídeo você pode até voltar aqui o vídeo pra você ver, tá? Eu volto aqui de novo. o queixo eu quero que sobressaia então vem com aqui. Ó, a minha parte do lábio superior ele é menor do que o de cima. Batom nele, ó, batom. Iluminador nele aqui, ó. A gente vai passar sim o baby cream no lábio superior antes do batom. e aí depois a gente vai vir escurecendo aonde a gente quer que fique, tá? Vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver tudo. A testa. Minha testa geralmente, ela, ó, ela não é uma testa, ela é meio que equiparada, tá vendo? Os meus três terços eles são bem equilibrados, é quase o mesmo tamanho. Três terços que eu tô falando, gente, é as divisões, nosso rosto dividido em três escalas retas. Ele é quase do mesmo tamanho, é bem proporcional ao meu rosto, digamos assim, tá bom? Mandíbula. Gosto de destacar a mandíbula, então eu venho, ó, mandíbula. Lembra que eu falei pra vocês que não precisa de muita coisa, gente? Que é a gente saber aplicar as técnicas que a gente já se dá bem. Ó, mandíbula. E vocês podem prestar atenção que eu tô usando aqui um baby cream e um e um blush por enquanto, hein? Não coloquei mais nada. São, é o jeito certo de fazer que faz a diferença. aqui eu vou deixar ele secar um pouco, eu não queria que ele espalhasse muito, agora eu só vou dando uma batidinha pra tirar essa profundidade um pouco aqui do olho, ó, tá vendo? E tirar esse rasinho de cansado que fica, né? A gente trabalha demais, pra que essa cara acabar. aí pra sair ali tem que fazer um rebuking pra poder não assustar as pessoas. E é isso. Ó. Tá vendo? Ok. Na boca, geralmente eu uso só o mesmo batom leve, enfim, mas como eu tô falando um pouquinho pra vocês de modificação, vou trazer aqui um um contorno labial, tá? boca, gente, ó, matei aqui aquele canto caído, agora eu vou vir aqui, ó, marcando aqui, ressaltando essa linha reta no lábio superior, ó, aqui também vou fazer linhas retas pra cima, tá bom? Aqui na boca, ó. deixar esse cantinho ali matado e subir essas linhas retas assim, ó. Porque vai tirar um pouco essa questão da boca caída, sabe? Boca. Tem pessoas que assim como eu tem o lábio um lado diferente do outro, um pouco de assimetria no rosto ou muita assimetria, enfim. Tem pessoas que tem mais assimetria e tem outras que são mais simétricos, tá? E muitas partes do meu rosto são simétricas, mas o meu lábio. Você pode prestar atenção que tem um lado que é mais caidinho que o outro, ó. Ó. Tá vendo? Esse lado ele é mais fino e esse lado é mais larguinho. Como que a gente vai ajeitar isso aqui? O lado que é mais grosso eu não posso afinar tanto e esse lado eu posso aumentar um pouco. O que que eu vou fazer? Aqui. Eu sigo a linha normal do lábio, ó. Tá vendo? E do outro lado eu vou pra fora um pouquinho pra igualar, pra harmonizar, né? Pra sintonizar com o outro lado. Ó. Não muito, tá? É por fora mesmo um pouco aqui, ó. Olha só como igual a lua. Tá vendo? São essas coisinhas que fazem a maquiagem ter os seus efeitos quando são usados certeiramente. questão do blush. Esse blush eu não gosto muito dele porque ele tem muito brilho e eu não gosto muito de blush com brilho mas como eu vou usar um pá um pó um pá um pó um pó matificante depois eu vou até usar ele aqui hoje que aí o pozinho depois por cima ele dá aquela quebrada. Blush, gente. A gente meio que abafou um pouco a bochecha, né? Mas um rosto sem bochecha demais tem até uma cirurgia que o povo andou fazendo um tempo que deu super errado pra muita gente que é a buchectomia, né? Achei ridículo, gente. Nem se eu tivesse um milhão de reais eu não faria um troço daquele. Porque o que faz o nosso rosto parecer mais jovem é exatamente o preenchimento que ele tem, né? Um bebezinho, por exemplo ele tem o rostinho todo fofinho todo cheinho uma pessoa que é mais idosa ela perde massa ela vai ficando com tudo murcho. Já pensou? Você tirar a bochecha, gente? Não faz sentido. Sempre que você colocar blush ou alguma coisa você dá uma batidinha assim no pincel, ó. Porque aí o excesso vai descer pra dentro do pincel e aqui em cima vai ficar uma superfície então você vai conseguir usar sem ficar muito forte, ó. O blush, gente. O contorno já serve bem de blush tá vendo? Mas a gente precisa principalmente eu que já tenho o rosto meio avermelhado eu preciso trazer essa rosácea de volta porque senão fica muito fora da minha harmonia facial fica aquela cara apagada demais aí não dá certo. Então eu venho aqui na altura da bochecha ó aqui na bochecha mesmo, aqui ó bem no topo da face e vou passando aqui esse não é muito forte tá? Ele é um rosinha bem clarinho e eu venho trazendo aqui ó pra área do blush e tem que lembrar que depois a gente vai passar o pó por cima que já dá uma apagada, tá? Esse restinho que ficou no pincel eu passo aqui no queixo pra harmonizar o terceiro e o primeiro terço aqui ó no alto da testa a gente tem que lembrar aonde a gente fica vermelho quando a gente pega sol por exemplo onde você fica primeiro vermelho quando você pega sol bochecha, nariz e testa a altura do queixo também quando o queixo ele é mais pra frente assim como o meu então é aonde a gente pega sol gente é aonde vai o blushzinho, tá? ó a altura aqui da têmpora topinho do nariz tá? aqui ó vou passar bem no meio pra dar um bronze mesmo aqui ó e topo da testa que é onde a gente geralmente bronzeia cabelo não vou mexer com ele agora não, tá? tá vendo? é olheira eu não corrigi tanto porque eu falei pra vocês já tô até fazendo mais do que eu ia fazer mas enfim é mais pra tentar fazer vocês entenderem alguns conceitos aqui da questão das feições não sei se vocês precisaram atenção mas eu fiz o blush seguindo a linha e puxando um pouco pra cima, né? sombreando ele aqui um pouco pra cima por que que eu sumei ele pra cima? pra ele dar essa inclinada e dar essa sensação aqui de rosto mais up sabe? mais animado enfim pra isso mesmo pra gente dar uma levantada no olhar e tudo mais dá pra gente fazer isso também com o rímel com o delineador você aplicar o rímel um pouco aqui abaixo da pálpebra e depois aplicar bem no canto aqui bastante subindo aqui fazendo aquele olho mais puxado o delineado mais puxado isso tudo vai fazer com que seu ar né? fique um pouco mais se você quer o contrário também se você quer dar aquele ar mais assim gelo mais caidinho aí você faz o contrário o inverso tá? você ilumina e faz um pouco mais cheio aqui e deixa pra lá um pouco mais delicado digamos assim é o que vai dar o efeito tá? quero achar os meus bitons acho que tá na minha bolsa na outra bolsa é muita coisa zarada e eu fico perdida muita coisa gente um horror de coisa e tem coisa que eu comprei que eu quase não uso realmente ah uma coisa legal também de se comentar sobre enfim gente eu não vou conseguir dar um curso inteiro aqui de maquiagem pra vocês porque eu tenho que fazer isso de outras formas tem muitos detalhes que não dá pra me passar tudo aqui é vida pega na minha bolsa a minha bolsinha vermelha fazendo favor meu batom tá lá vamos pra pozinha aqui vou mostrar a pozinha que eu tô usando pra vocês gosto muito desse pó gente é o pozinho translúcido da Vult obrigado mas antes eu vou passar o pó primeiro depois a gente finaliza esse batom esse pozinho ele é bom porque quando você vai tirar foto ele não deixa ficar muito brilho sabe eu não gosto desse muito brilho gente eu gosto da pele bem mais mate ó vou passar aqui ó vou passar de um lado só pra vocês verem a diferença que dá já dá pra ver né ó olha a diferença gente que dá de um lado pro outro pensa bem esse pó é muito bom gostei demais e eu faço toda a modificação e depois venho com o pó esse pó gente ele é translúcido tá é na minha tonalidade mas ele é translúcido então ele não vai ficar aquela coisa brancona ele vai manter o que você fez só que sem esse brilharal sabe tem gente que gosta muito gente eu gosto mais do matezinho então eu vou mate ficando mesmo assim eu gosto bem matezinho mesmo não gosto aquele brilho não depende né a gente usa brilho nos lugares certos até pensar aqui se eu vou fazer um brilho aqui acho que não porque tá de dia ei Gugu que horas são? são 4h32 da tarde 4h da tarde então não é hora de ficar extremamente produzido olha como ele matifica o brilho você viu? ó aqui tava mó brilho né eu passei assim ó sumiu desapareceu muito bom gente eu amei demais esse pó e ele mantém todas as modificações que eu fiz tá vendo? ó blush contorno tudo bonitinho só tirou aquele brilhão que tava demais pelo menos pra mim né pra mim tava demais ok blush passado a gente vai pro rímel rímel é aquele negócio que eu falei pra vocês vai depender do que vocês querem transmitir tá vou só aqui embaixo primeiro eu gosto mais do olho aqui mais puxadinho o meu cílio eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos de maquiagem ele é bem grande só que ele é loirinho então ele só aparece a hora que eu passo o rímel eu tô passando na parte de dentro do cílio primeiro depois eu venho aqui por fora no dia a dia gente eu não uso delineador muito difícil só se assim se eu tiver com mais tempo sabe eu daquela make mais produzida enfim mas geralmente eu não uso muito o delineador ó tá vendo o olho fica mais puxadinho dá até um ar meio metido né sabe o olho é muito puxadinho assim mas eu gosto ó e claro você pode usar também aquele instrumentinho que dobra o cílio tá ó a técnica ó pra secar o rímel já cospe o cílio todo esse olho eu não enxergo gente então eu preciso ficar com o outro aberto aqui ó e ir fazendo aqui uma artimanha pra poder passar o rimão nele ó ó o tamanho desse cílio gente parece ele poxiz né ó mas é meu mesmo e aqui não tá de fio a fio não faz tempo que eu não faço fio a fio é meuzinho graças a Deus aleluia jová obrigado senhor e o segredo do rímel gente é paciência várias camadinhas e preenchendo todos os cílios e o rímel bom né ó o rímel bom faz toda a diferença vou dar um sombreado aqui vou passar um pincel de sombra porque meu pincel tá tudo bagunçado preciso tirar um tempinho pra dar uma arrumada nesse negócio tá muito bagunceira meu Deus muito demais demais mesmo eu sei nem cada meus pincel de sombra descafe deu esse aqui pegar esse aqui fazer um um somadinho aqui ó esse cantinho pra juntar a feição tá vendo olha a diferença do lado pro outro ó fazer aqui com essa sombra quase que eu que eu tô indo pro unindo aqui o contorno do nariz tá vendo mas é pra juntar a feição porque não ficar aquele olho separado dá uma juntadinha na face porque quanto mais centralizadas suas feições estiverem isso sim gente vai depender também quem já tem o olho junto não pode fazer um troço desse tá senão o negócio não vai prestar ó começo por aqui quem já tem o olho mais juntinho não pode fazer isso que nem o pau aí você tem que fazer o contrário tem que pôr as sombras pra cá pra poder separar tá bom mas quem tem o rosto mais mais simétrico isso aí vai dependendo da modificação que você quiser fazer então não vai fazer tanta diferença fazer pra dentro e pra fora eu gosto de fazer mais pra dentro porque junta a feição tudo que é mais escuro traz mais pra dentro aqui tá a gente vai fazer assim eu não vou juntar lembra que eu falei pra vocês que não vou juntar já tá até muito forte mas depois eu ponho um pó aqui dou um esfumado pronto já fiz um um sombreado aqui juntou um pouco vou dar uma puxadinha aqui quebrar aqui no meio e subir essa ponta achei que ficou mais escuro né passar um pózinho em cima e já dá uma modificada dá uma apagada assim como eu falei pra vocês que a minha sobrancelha ela já é bem assim assim do jeitinho que eu já gosto eu vou limpar ela aqui ó peguei algodãozinho o excesso de produto que fica em cima do pelo sabe como eu já tenho a sobrancelha bem arrumadinha ó eu só limpo pra tirar o excesso de sujeirinho que fica em cima tá vendo sujeirinho de base de pó que acaba deixando ela mais esbranquiçada por mais que ela seja bem desenhadinha bem escurinha a minha sobrancelha ó vou ajudar uma limpadinha batom eu sou tão fã de batom assim mas eu gosto de ter aquele aquela boca mais desenhadinha eu gosto de fazer misturas de batom na verdade tá esse aqui é um lip tint tá gente olha ele é da Dylos um lip tint margarida de morango esse aqui dentro do desenho que eu fiz ó vou espalhar meu arco do cupido já é bem desenhado aquela boca caída já deu amenizada tá vendo opa opa pra mim já tá ótimo assim vou tirar aqui do seu lado mostrar pra vocês uma iluminação um pouco melhor pra mim já tá mais que ótimo assim bem matificado bem arrumadinha já só arrumar o cabelo aqui já era gente vocês gostaram se gostou já sabe já falei no começo do vídeo clica no gostei se inscreve aqui no canal deixa seu comentário aí que eu venho com mais vídeos como esse pra você um beijo fica com Deus tchau tchau na capa aqui do vídeo vou colocar uma foto arrumada terminado né finalizado aqui cabelo enfim é isso muito obrigada por assistir até aqui tchau tchau